Música Vem aí, bendiz! Vem cá! Vem cá! Ouvir! Vemos a saudar em tua ideia e teu mil Vem, Brasil! Muito bem! Que certinho! Vocês cantam profissionalmente em casamentos, em batizado, o que que você acha? Fazer isso? Em casamento não, a gente faz bastante eventos empresariais, shows em teatros também. A gente canta profissionalmente. Mas é música de bendiz? Sim, só bendiz. Sim. Porra aqui, aqui do Brasil. Aqui do Brasil nós somos os representantes, nós somos os covers. Muito os covers, e vocês fazem show, é um show de uma hora, mais de uma hora? Uma hora e meia, uma hora e quarenta. Em São Paulo? Sim. Muito bem, vamos ver então? Vamos ver se é bom? Tão bom quanto eles? Vamos ver? Olha lá! Tão bom quanto eles são! 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 O que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Caramba, porque ele era o maior batido e de repente deu uma esticada ali no meio, eu nunca vi. E infelizmente faleceu, mas pomba, realmente é muito bom ouvir de novo Massachusetts na tua voz. Como foi bom ouvir Stay Alive. Parabéns pra vocês, Mil. Muito bem, eu vou com o Leon Lombo. Olha, eu sou meio chato, eu tenho um pouco de aflição com esse negócio de cover. Confesso a vocês, mas vocês são muito bons, Mil. Muito bem. Parabéns pra vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri